Conheça agora nosso curso de inglês completo, o único curso que vai te levar do zero até a fluência no inglês. Para conhecer o nosso curso, basta clicar no primeiro link da descrição. Deixa-me pensar sobre isso. Let me think about it. Let me think about it. Let me think about it. Vamos dar uma olhada. Let's go have a look. Let's go have a look. Let's go have a look. Vamos praticar inglês. Let's practice inglês. Let's practice inglês. Let's practice inglês. Posso falar com a senhora Smith, por favor? May I speak to Mr. Smith, please? May I speak to Mr. Smith, please? May I speak to Mr. Smith, please? Mais do que isso. More than that. More than that. More than that. Não faz mal. Não importa. Da próxima vez. Não. Não. Obrigado. Não. Obrigada. Não. Obrigado. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Não recentemente. Not recently. Not recently. Not recently. Não ainda. Ainda não. Not yet. 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 Por favor, escreva-se em cima. Mesmo? De verdade? Bem aqui. Bem aqui. Bem ali. Bem ali. Bem ali. Right there. E vejo mais tarde. See you later. See you later. See you later. See you later.